Bom dia, Arir. Bom dia, pessoal do canal. Estamos nós aqui de novo, Arir, com mais uma oportunidade boa para o pessoal aí, viu? Hoje nós estamos no município de Delfi Moreira, né? Um lugar bem gostoso, um chacreamento aqui bem legal, né? Tudo bem feitinho, cercado com cerca de régua. Sim. Um lugar que tem uma estrutura perto também de padaria, mercearia, tem tudo perto aqui, sabe? Posto de saúde, né, Arir? E o outro é um lugar que quase não tem estrada de chão, né? Sim, o acesso é muito bom, né? É, acesso bom. Bem dizer, sem estrada de chão. Sem estrada de chão. Um lugar com uma vista espetacular, olha para você ver. Maravilha. Aqui, Arir, são três opções de chacra, sabe? Sem casa, né? Só o terreno. Mas pode ver que está com o prator pronto, está gramado já a parte que ficou mais caído assim, já está gramado, entendeu? Está no jeito da pessoa chegar e construir. Muito bacana, muito bacana. A gente tem três opções aqui. Essa que a gente está nela é uma chacra de 4.876 metros quadrados. Sim. Né? Hoje, tipo assim, a gente já vendeu algumas, né? Nesses moldes, né? Isso. Está sendo vendido de momento no contrato de compromisso de compra e venda. Tá certo. Ele está fazendo o processo de desmembramento dessa área da chacra. Porque é uma fazenda maior, fazenda grande, né? Então ele vai gerar uma matrícula só para a chacra. Já está em fase, já, bem dizer, adiantada, terminal, quase já está terminando. E assim que terminar, cada um vai pegar a sua escritura de fração ideal. Maravilha. Porque escritura registrada em cartório. Porque, a ver, o pessoal engana um pouquinho, tem outros estados que menos de 20 mil metros não dá escritura. Minas Gerais dá escritura. Aqui a gente, pelo menos no município nosso, a gente dá escritura, entendeu? É registrado em cartório, só que é fração ideal. Onde existe uma matrícula, que é a origem, né? E várias envolvidas naquela matrícula. Então é uma matrícula para vários terrenos, né? Maravilha. Vamos olhar aqui para você ver o limite aqui, né? Tem uma partinha aqui, um pedaço pequeno, que é mais caído. Mas dá para fazer o pomar, né? Sim. Tudo bem bacana. Depois tem a parte da frente que a gente vai mostrar lá. Aqui é um platozão, né, seu Lucimar? Um platozão muito bom aqui. Daria para construir uma casa bonita aqui, hein? Nossa, dá para fazer um cadarão. Dá para fazer mais coisas. Alho de lazer. Dá para fazer muita coisa aqui. A topografia do terreno é muito boa, entendeu? Ele, a topografia dele na frente aqui é muito boa. Você trouxe uma parte de água. A água está, ele captou a água da nascente, dentro da fazenda, dos proprietários aqui da chaca, né? Sim. Capitando e trazendo. Vai ter água boa, excelente, de mino e à vontade. Vai ter muita água aqui, né? Já está na caixa ali, o caso da pessoa comprar hoje. O transformador de energia já está ali. É só colocar o padrão e puxar a fiação até a casa, entendeu? Maravilha. Já está tudo aí no jeito. Vamos ver a parte de baixo, então? Vamos lá. Vamos lá. A gente está aqui nessa que a gente falou, que é 4.876 metros, né? Comprator, tudo certinho. E essa aqui, ó, cercada de régua, é outra de 2.000 metros quadrados. Tá joia? Tudo cercadinho, né? E para quem quiser ficar mais reservado, tem gente que quer ficar mais reservado, a gente vai ter uma opção lá no final depois também, sabe? De 3.216 metros quadrados. Bom, meu amigo, que belezinha aqui, né? Ali, lugar bonito, gostoso, topografia boa dos terrenos. Você pode ver que foi bem cuidado, fizeram isso aqui como se fosse para eles. Cercadinho de régua. Caprichado, né? Caprichado, né? Portalzinho de entrada aqui. Então, a chacra que a gente estava nela, que mostrou do Prator, a primeira, que é 4.876 metros quadrados, já medido com o mapa, tudo certinho. Essa está 160 mil. Aí tem a de 2.000 metros, quem quer coisinha menor, né? 2.000 metros, tudo cercadinho de régua também, né? Com o mapa certinho. Essa está 120 mil. 120 mil. E para quem quer uma mais reservada, tem uma para trás lá, que a metragem é 3.216 metros quadrados, né? Com o mapa também, tudo certinho. Sim. E ela está 140 mil. 140 mil. Então, tem aí para o pessoal escolher, né? Sim. Vim conhecer, vir no local que conhecer, que eu tenho certeza que vai gostar. É um chacramento que foi feito bem cuidado, bem caprichado, com o amor que foi feito. Que a gente até já vendeu ali. Já vendeu algumas chacras aqui, né? De outras vezes já. Então, é um lugar que... Muito abençoado aqui, sabe? Só chegar e ser feliz quem comprou, né? É, chegar e ser feliz. A gente quer fazer a sua casa, né? Com certeza. A gente costuma dar preferência para o imóvel com casa, né, seu Lucio Maio? Isso, isso. Eu acho que é a preferência de uma maioria, mas tem uma turma que quer fazer a sua casa. Fazer a sua casa do seu jeito, né? Já planejar do jeito dela. É aqui o local. Água de mina, né? Energia do lado já. É no jeito de chegar e construir. Até eu vou convidar o pessoal. Vocês preferem terreno com casa ou sem casa? Isso. Escreve aí no comentário aí que o senhor Lucio Maio falou que vai captar mais terreno aí, né? Vamos correr atrás desses dias aí para nós estarmos atendendo o pessoal todos aí, né? Show de bola. Mas vamos agendar a visita, a gente vai estar à disposição. Sim. O celular vai estar aí no rodapé aí, né? Sempre a gente fala que mensagem de WhatsApp é o que mais funciona, que às vezes tem hora que não dá nem para atender o celular que a gente está na correria, né? Mas manda mensagem que eu vou responder, a gente vai agendar a visita. Eu tenho certeza que quem vir conhecer esse local não vai deixar de comprar. Maravilha. A joia. O senhor Lucio Maio andou passeando aí, o pessoal reconheceu ele aí nos passeios. Pois é, todo lugar que a gente vai, está encontrando gente que está seguindo o canal, está dando um alô e isso é gostoso, né? Gostoso demais. A gente está criando um vínculo aí de amizade, está sendo muito bom, sabe? Essa amizade que a gente está criando com o pessoal, né? Maravilha. Parabéns, meu amigo. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau, gente. Fica com Deus. Até a próxima aí, se Deus quiser. Valeu. Tchau.